Tudo começa com a água liberada pela torneira, que entra na caixa do chuveiro com muita pressão. Como a água que molha a gente no banho sai com uma vazão menor, parte dela se acumula dentro do chuveiro. A água acumulada empurra o diafragma, peça que serve de apoio para alguns pontos de contato elétrico. Quando o diafragma sobe, esses pontos tocam nos contatos da parte superior do chuveiro, que é conectada à rede de energia. Só aí a corrente elétrica é acionada, ligando o chuveiro. A corrente elétrica começa então a percorrer uma resistência, peça metálica que esquenta quando os elétrons da corrente fazem o vai e volta por ela. Em contato com a resistência superaquecida, a água fria que se acumula no chuveiro também esquenta. A chave inverno e verão regula o trecho da resistência que é percorrido pela corrente. Na posição verão, toda a resistência é ativada. Com mais espaço para circular, os elétrons esquentam menos a resistência e a água fica em uma temperatura morna. Na posição inverno, só uma pequena parte da resistência entra em ação, com menos espaço para percorrer. Os elétrons trompam, mas no metal, deixando a resistência muito mais ente e elevando também a temperatura da água e sai do chuveiro. Com o tenente fechado, o resto da água dentro do chuveiro escorre. Sem água para empurrar, o diafragma volta à sua posição inicial. Assim, o contato com a parte superior do chuveiro é envolvida e a corrente elétrica é desligada. exotic elétrica é desligada. Então, é o que? Não tem espaço aqui. E aí